A peça A Filosofia na Alcova, do grupo Pigmalião Escultura que Mexe, apresentou referências da sociedade contemporânea ao abordar a moral, a religião, a loucura e o prazer sexual. A música erudita foi destaque com o concerto Chovendo Clarinetes, do Quinteto Madeira de Vento. O show reuniu o repertório dos dois CDs já gravados pela banda e grandes sucessos como Samba da Benção e Eu Sei Que Vou Te Amar. O grande lance do nosso grupo é essa mistura de música erudita com música popular e com as nossas personalidades também, que cada um traz uma vivência diferente. Com um clima intimista e bem à vontade, os integrantes do 14bis receberam os fãs para uma conversa sobre as histórias da banda. Foram apresentadas curiosidades, como as escolhas do nome das músicas e das capas de álbuns. O encontro foi um momento de relembrar a trajetória do grupo e de aproximação com o público. É um misto de palestra com show, onde a gente vem contando disco a disco, a gente pega a discografia toda, vem desde o primeiro disco até o último trabalho, o mais recente trabalho, vamos dizer, e vai falando das músicas principais, como elas foram feitas, em que contexto elas foram compostas, o que estava envolvido naquilo, quem foi que fez isso, quem foi que fez aquilo. E é uma coisa que o público gosta muito, porque essa é uma informação que só que está aí dentro, que sabe. A noite, o grupo se apresentou no palco principal do Inverno Cultural, com clássicos dos anos 80. O frio não foi problema e o público se divertiu ao som de canções que marcaram os 35 anos de carreira da banda. O frio não foi problema e o público se divertiu ao som de canções que marcaram os 35 anos de carreira da banda. Dia 19 de julho é dia nacional do futebol. Não teria data melhor para a abertura oficial do 27º Inverno Cultural da UFSJ, que traz como tema futebol dos pés à cabeça. O brasileiro é identificado em todo o mundo como alguém que tem essa vinculação na sua identidade com a questão do futebol. Portanto, nada melhor do que explorar essa faceta identitária do povo brasileiro pela via da arte e da cultura. Nós trabalhamos com sete áreas diferentes, em dez cidades. Então é bem complexo, mas muito prazeroso. A programação teve início com cinco exposições do Centro Cultural. As obras exploram um outro olhar sobre o esporte mais popular do país. É um resumo de um grande acervo que eu tenho em função de que eu tenho produzido muitas imagens aéreas desses campos de várzea. Não somente na região metropolitana do Belo Horizonte, como também em outras partes do Brasil. Eu trabalho com fotografia aérea, então eu tive a oportunidade em sobrevoos de detectar esses campos pitorescos. Então eu decidi produzir essa exposição. O processo de produção foi bem difícil, mas ao mesmo tempo muito legal. Porque para conseguir juntar toda essa temática sobre o futebol e o mesmo assunto dentro do campo das artes visuais, às vezes é um trabalho difícil, mas deu muito certo. Eu estou com boas expectativas, quero ir em todos os eventos. Achei muito interessante essa expansão do inverno cultural para as várias cidades, com atrações muito legais, shows muito legais, que atendem todo o público. O inverno cultural está apenas começando. Acesse toda a programação no site oficial do evento. E se a música diz que o artista deve ir aonde o povo está, a banda 14 Bis desembarcou em São João del Rey para encerrar o primeiro final de semana do inverno cultural. O público de São João del Rey sempre foi um público maravilhoso. A gente já tocou aqui mais de 20 vezes, em quase todos os lugares da cidade a gente já tocou. E sempre para uma plateia muito animada, um pessoal muito agitado, a galera muito bacana. O inverno cultural proporciona um encontro entre gerações. Jovens, adultos e idosos tiveram presentes e participaram da festa. Muito bom, arrepiei tudo. Veio uma energia muito boa, que é o que vale a pena, da letra, de encaixar em alguns momentos da vida. E isso é muito positivo. Que podemos ver ela? Que sou o que vou. Minha frente, minha frente, minha frente, minha frente, minha frente. Música Música